Olá, boa noite. Eu quero começar por agradecer a presença de todos e desejar que passemos aqui todos em conjunto com o Sra. Lombarada. Vamos fazer uma viagem por cerca de 800 anos de poesia portuguesa. A poesia é a área que mais nos elevou desde sempre em termos dos nossos estudantes máximos em termos de cultura. Basta pensarmos em camões, em termos de pessoa, mas temos tantos outros que devem ser homageados e é por isso que nós aqui estamos hoje. Temos o sorte de ter alguns excepcionais que abraçam as nossas ideias, os nossos desafios com muito entusiasmo. Vão poder confirmar isso com a entrega que vão ver que eles têm aqui. E também temos, claro, professores discutíveis e com boa vontade para trabalhar. Depois que passamos, de facto, pela presença, criámos assim uma aula diferente em que participassem alunos de todos os líderes de agência do nosso equipamento. Nós vamos ter aqui no início do testo do ar ao décimo segundo ano. E tem sido extraordinário vermos interagir, trabalhar no conjunto, tem sido muito beneficente para vós e tenho sido muito agradável para eles. E, portanto, é com estas condições que nós conseguimos ir, que fizemos o trabalho que desejamos que seja do vosso agrado e vamos começar então. Então, boa noite e uma boa viagem. O que é que eu acho que é? Você já viu estas divisões deste modelo? Sim, mas como não estava a dar nada de jeito, na televisão decidiu esta filmação outra vez. Estou farta de atualizar a moral do Facebook. Mas não há nada de novo. Seca! É isto que ele quer a saga. Também já alcança. É sempre a mesma coisa. Eu digo mesmo. Todas as minhas saem de nares novos um e tanto parece que continua tudo igual. Estivar tanta tragédia, tanta política difícil, tanto futebol... Bem, já chega. Por isto quanto a descanares de televisão, não dá nada de jeito. E se hoje é assim? Imagina o tempo dos nossos pais. Olha, na Idade Média, aí é que ia ser uma arquitetura. Olha que não. Na nossa aventura podia não ter tantos mais entretenimentos. Mas a nossa experiência para mim era um bom e mais divertido. Sim, é verdade. Começávamos, contávamos histórias, cantarulávamos. Chegávamos às quartas. Adoro que conheço isso. Tenho saudades desses tempos. E mesmo na Idade Média, já se fizeram espetáculos de fantasia, música para danças. Saíste que nos falámos isto na escola. O quê? Já havia espetáculos de música e poesia. Não era nessa época só pensar no enrolar e matar lobos. Não, não, não. Isto é uma ideia agora da Secretaria da Média. E muito antes deste tempo, já havia civilizações que davam imensa importância à música, ao teatro e à poesia. Sim. Até de pré-história os homens já tentavam criar arte e partilhar ideias. Através de imagens nas pedras e de instrumentos musicais experimentados. Oh! Mas, não se podia dizer que este já fosse poesia 11? Sim, mas já era a própria que o homem tinha que comunicar, e a gente tinha que fazer 5 meses. Então, e cá em Portugal? Quando é que começou a haver espetáculos com a música e depois eu? Desde o início da nossa nação, por volta do século 12. O quê? Há mais de 800 anos. Não, não pode dizer. Sim, sim. Foi nessa altura que surgiram os primeiros trovadores. Que criaram cantigas. Nem portuguesa cai, o galego português. Como é? Há mais de 800 anos. Não, não pode dizer. Eu tastes assim. Não. Dentre a tables de Amém. 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 Oh, crede bem, o não vir vós, que eu por meu mal vi. Oh, não vir vós, que eu por meu mal vi, pois não haver mercê de mim. Uma escurela cantiga, mas eu cá prefiro cantigas de amigo. Muito me apraz ouvir vozes femininas. Não seja por isso, Sr. Garcia de Vilhado, mostrar-vos-ei o cantar de amigo que há pouco fiz, se a famosa Donzela me dera a honra, me fizeram essa honra de cantar, esse cantar de amigo. Obrigado. Obrigado. Ai, flores, ai, flores do verde pino, se sabem das novas do meu amigo. Ai, flores, ai, flores do verde ramo, se sabem das novas do meu amado. Ai, Deus, eu, eu. Se sabem das novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo. Ai, Deus, eu, eu. Se sabem das novas do meu amado, aquele que mentiu do que me há jurado. Ai, Deus, eu, eu, eu. Vós perguntades pelo vosso amigo, eu bem vos digo. Eu, 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 eu. Tchau. 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 Obrigado. 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 Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado. 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 E é冒 Então, vamos lá, vamos lá. . . . . Na verdade eu não sei se o que eu estou aqui no fim de semana. Vou começar a o final. Então vou começar a fazer uma boa tarde. Vou começar. Vou começar a fazer uma boa tarde. Uma boa tarde, velha? Dane a tarde, eu vou começar a fazer uma boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.